Olá, vamos para mais um vídeo sobre as ferramentas acadêmicas do CIGA-A. Nesse vídeo iremos aprender a como configurar a nossa turma virtual. Para isso, dentro da turma virtual, primeiramente a gente precisa acessar o menu configurações. Dentro do menu configurações, nós vamos ter a opção configurar turma. Na configuração da turma, a gente vai poder configurar a nossa turma virtual da maneira que a gente quiser. A gente pode configurar com relação à visualização dos alunos, configurar como que as notas vão ser calculadas, se os alunos vão poder criar alguns conteúdos dentro da nossa turma virtual. A primeira coisa que aparece para nós na configuração da turma, é como que a visualização da turma virtual será. A gente tem duas opções para essa visualização. É a opção utilizando três colunas, que é a que vocês estão visualizando aqui. Então a gente vai ter uma coluna à direita, uma ao centro e a outra à esquerda. Nós podemos também definir com que essa visualização vai ser feita através de um menu drop-down. Ele vai aparecer exatamente dessa forma aqui. Então todos aqueles menus laterais que a gente tinha, eles vão passar aqui para cima. Então nós vamos ter acesso a eles aqui por cima. Então todas as opções aqui nos menus vão estar acessíveis para nós. A única diferença é essa. Outra coisa que a gente pode configurar é como que os alunos vão visualizar as nossas aulas. Então a gente pode definir que os alunos vão visualizar através de tópicos. Então todos os tópicos que nós criamos vão aparecer para este aluno. O tópico de listas, ele seria exatamente dessa forma aqui. Então todos os tópicos de aula, eles são apresentados para o nosso aluno. Então ele consegue visualizar numa única página todos os tópicos que nós criamos para a nossa disciplina. Já quando a gente seleciona um tópico por página, o nosso aluno ele consegue visualizar somente um tópico por página. Então caso eu selecione um tópico por página somente, o aluno ele consegue visualizar só um conteúdo. Se ele quiser passar para outros conteúdos, ele pode clicar aqui nesse botão visualizar a próxima aula. Ele vai conseguir visualizar a próxima aula. Ele pode ir navegando pelas nossas aulas, pelos tópicos de aula. Ou ele pode, ao centro aqui, escolher a aula que ele quer. Então ao clicar aqui, o aluno ele vai ter acesso a todos os conteúdos. Basta ele clicar em um deles que ele vai ser apresentado. Continuando a configuração da nossa turma, nós podemos definir se os nossos alunos vão criar enquetes ou não. A gente pode definir isso. Nós podemos definir também que os alunos podem alterar o nome dos grupos ou não. A gente, em próximos vídeos, a gente vai aprender a criar grupos de trabalho. A gente pode definir se o aluno ele pode alterar o nome desse grupo ou não. A gente pode definir se a nossa disciplina, ela vai poder ser publicada no portal de cursos abertos. Caso eu marque essa opção sim, todo o conteúdo que eu postar, todo o conteúdo que eu colocar para essa turma, ele vai estar acesso para todo mundo. Então a gente, pessoas até de fora da instituição, elas poderão acessar essa turma e acessar esses conteúdos que a gente coloca, nossas aulas, atividades que a gente coloca para os alunos. A pessoa vai conseguir visualizar tudo o que a gente faz. Vai depender de docente para docente se quer abrir esse conteúdo para outras pessoas além dos seus alunos. Aqui eu defino como que as notas, elas serão calculadas. No caso dessa disciplina, ela é dividida em duas unidades. Então vai depender de, na hora que o pessoal do registro acadêmico fez o cadastro dessa disciplina. No caso da minha disciplina, como eu falei, ela é dividida em duas unidades. Então aqui a gente pode definir a forma com que as notas, elas vão ser calculadas. Nós temos três opções. Nós temos a opção de média ponderada das avaliações, média aritmética das avaliações e soma das avaliações. Uma coisa muito importante que nós temos que sempre lembrar de fazermos, quando a gente vai começar o semestre, é mudar esse modo de avaliação. Porque pode ser que, caso você trabalhe com soma das notas, e a gente não altere a configuração, a forma com que as notas são somadas, lá no final do semestre, a hora que a gente for salvar as notas, a hora que a gente for consolidar o nosso diário, pode ser que dê alguma coisa errada na somatória dessas notas. Então é importante sempre a gente ficar atento na forma com que a gente soma essas notas. Logo abaixo aqui, eu posso definir se o aluno poderá ver as notas ou não. Então a gente tem a opção do que o aluno pode ver somente a sua nota, ou ele pode visualizar as notas de todos os alunos do curso que estão fazendo essa disciplina. Aqui eu posso definir logo abaixo o tamanho máximo dos arquivos que os alunos podem enviar. Então a gente pode criar atividades onde os alunos vão ter que mandar para nós um arquivo. Então a gente pode definir o tamanho. Aqui a gente trabalha, o SIGA A, ele trabalha com três tamanhos. 10 megas, 20 megas e 50 megas. A gente pode definir isso aqui. Eu posso configurar se eu quero mostrar a média da turma no relatório de notas. Então qual que foi a média geral da turma. Posso definir também para que mostre um relatório de estatísticas de notas. Como a minha disciplina é dividida em duas unidades, aqui eu defino a data final das unidades. Então a gente pode definir a data final dessa unidade, quando que vai acabar essa unidade. Então, geralmente, eu trabalho em bimestre. Então, eu divido o semestre em dois e coloco aqui na data fim da primeira unidade, o final do primeiro bimestre. Na data fim da segunda unidade, o final do segundo semestre, que seria o final do semestre. Caso eu queira, eu posso ocultar as notas dos alunos. Então, à medida que eu for postando as notas, eu posso definir que eu não quero que os alunos saibam dessa nota. Eu posso definir que eu vou ocultar. Basta eu selecionar o sim. E, por fim, eu posso bloquear a caixa de entrada. Então, o SIGA, ele proporciona ao aluno enviar para nós mensagens via SIGA. Caso eu não queira receber essas mensagens dos alunos, eu posso bloquear essa caixa de entrada e o aluno não consegue mandar para mim uma mensagem. Feito isso, toda a configuração, basta nós salvarmos essas configurações que a nossa turma virtual já vai estar salva. E aí a gente pode ir trabalhar com as outras ferramentas do SIGA. Apostar nossas aulas, lançar nossas notas, frequências e assim por diante. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.